Ela achou o meu cabelo engraçado, proibida pra mim no way Disse que não podia ficar, mas eu vou ser o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz Guerra, se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz Guerra, eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome Tchau! Tchau!